Me diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim A última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em pranto voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedindo pra Deus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separado, como o sol e o luar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Tira na minha cabeça, perduga ao céu Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Tira na minha cabeça, perduga ao céu E diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim A última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em pranto voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Perdi tanto adeus, vai em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar E não podemos viver separado, como o sol e o luar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Tira na minha cabeça, perduga ao céu Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Tira na minha cabeça, perduga ao céu Vem!